O projeto Nota Legal Rondoniense é um programa que veio para ajudar as entidades através da contribuição da população aqui no município de Rondimora. Já há algumas entidades que trabalham, que estão buscando divulgar um pouco mais esse projeto. A gente vai conversar com a Nedilma Rossi, que vai explicar um pouco mais como que vai funcionar aqui na Pastoral do Menor. Nedilma, é um programa do governo, do estado, que veio para ajudar as entidades. Sim, é um programa que vem contribuir com o trabalho que nós já desenvolvemos na entidade, visto que cada cupom desse, ele rende 25 centavos para a Pastoral do Menor. Temos outras entidades cadastradas, que vêm fazendo esse trabalho no município. E nós estamos pedindo para a população que não tenha sua entidade já direcionada, que guardem esses cupons, que procurem nós da Pastoral, procurem a Igreja Católica, onde fica uma urna também para estar recebendo esses cupons. A partir de R$ 10,00, o cupom faz a doação de 25 centavos. Então, se você tiver uma compra de R$ 1.000, será 25 centavos. Mas se você tiver uma compra de R$ 10,00, será 25 centavos. E a pessoa também ganha com isso? Ou só a entidade? Como é que é? Então, tem a raspadinha, né? Então, a pessoa que faz a leitura do cupom, ela faz um cadastro junto a Cefim, vai na Play Store, baixa o aplicativo e faz um cadastro. E a partir do momento que ela está lendo esses cupons, tem as raspadinhas. Então, essa raspadinha, quando ela raspa e recebe no valor de R$ 50,00, R$ 100,00, até R$ 500,00. Então, esse recurso vai para a pessoa que está lendo, né? Se ela quiser doar para a entidade, a gente passa o número da conta e a pessoa faz a doação para a entidade também. Na verdade, há a possibilidade da entidade e do morador, enfim, da população ganhar com isso também. Não vai beneficiar só um? Sim, a população também. Porque a pessoa, a partir do momento que ela faz o cadastro e ela faz a leitura desses cupons, ela também pode ser contemplada com essa raspadinha. Qualquer comércio hoje está dentro ou tem que estar cadastrado nesse programa? Não, o comércio ele não precisa, né? Porque ele já emite o cupom fiscal para nós. Quem tem que estar cadastrado são as entidades. É feito todo um trabalho de cadastro, né? A entidade Pastoral do Menor fez o ano passado. Então, nós estamos aptos. Lembrando que, quando vai ler esses cupons, lá nós temos a outra entidade que é o Daniel Combone de Cacual. Então, a pessoa que for fazer a leitura, ela tem que prestar atenção, porque talvez ela possa fazer a doação para outra entidade. Então, nós lá aparece Entidade Pro Menor São Daniel Combone. Nós estamos com a urna no Favorito, né? No dia a dia, lá na Cidade Alta, no Mercado Boa Esperança também. Na Igreja Matriz, a gente tem uma urna. Na Bom Jesus, a gente também tem a urna. Mas, no caso também, se a pessoa quiser juntar os cupons, colocar numa sacolinha, trazer para a gente aqui na Pastoral do Menor, ou deixar lá na Secretaria da Paróquia também, o importante é a gente estar recebendo. E se a pessoa quiser ler, como a Nidima já explicou, ela pode baixar o aplicativo e ler também. Hoje você atende quantas crianças? Para quem está em casa entender e o porquê da importância deles estar contribuindo com você através do Nota Legal. Então, nós começamos agora, dia 7, segunda-feira, nós começamos e a gente está com 95 crianças matriculadas na Pastoral do Menor. São crianças de 6 a 15 anos. E esse dinheiro, esses 25 centavos que a gente recebe com a doação, ele vai para a conta da Pastoral para atender as necessidades. Porque a gente tem água, tem luz, tem funcionários, tem vários compromissos que a gente tem que estar pagando. Então, a gente precisa dessa contribuição. Bom, né? Bom, né?